Jovens de apenas 13 anos vão ter a chance de levar o nome de campus para o espaço. Seis estudantes da cidade serão os únicos representantes do Brasil em um projeto internacional apoiado pela NASA. Duas experiências serão lançadas ao espaço. A nossa repórter Thais Assis conversou com o coordenador do Clube de Astronomia de Campus. Veja. É isso mesmo, Letícia. É um privilégio. É a primeira vez que o Brasil, através da cidade de campus, participa de um projeto apoiado pela NASA. É o Cubos no Espaço. Quem vai poder conversar um pouquinho com a gente é o coordenador do Clube de Astronomia, o Marcelo Souza. Marcelo, é um privilégio, não é isso? Fala pra gente. São dois experimentos que serão levados para o espaço. É, isso é a realização de um sonho. Você imagina estudantes da cidade de campus estão enviando experimentos ao espaço. E é a primeira vez que experimentos produzidos aqui em campus vão ao espaço. E é a primeira vez que o Brasil participa desse projeto internacional, que já contou com a participação de mais de estudantes e professores de mais de 50 países do mundo. Então, é um motivo de grande orgulho pra gente. Sim. E aí, são várias ocasiões, não é isso? Que os alunos vão ter que estar presentes. O que eles precisam? É, os estudantes receberam um convite pra acompanhar o lançamento lá nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, que vai ocorrendo dia 21 de junho. Então, seria muito bom se eles pudessem presenciar os experimentos deles indo pro espaço e depois eles receberem de volta os experimentos e trazerem pra cidade de campus. Sim. Mas é importante a gente focar que esses experimentos são só pra contribuir com o trabalho dos astronautas, não é isso? Isso. Então, eles estão trazendo experimentos associados à nossa realidade, à realidade nossa do país, e buscando alternativas que possam ajudar a uma viagem a longo prazo no espaço, né? Como sementes, analisando a carne seca, se ela vai mudar o sabor ou não. Algumas bactérias estão na carne seca, se vão mudar o sabor ou não. Então, são experimentos que podem contribuir pra ciência. Exatamente. Mais uma vez, a cidade de campus tendo o nome levado pra fora do mundo. É, e um orgulho pra todos nós, né? Saber que são jovens, né? Que aí a gente tá vendo os novos cientistas, né? Que vão fazer grandes descobertas e quem sabe um deles agora vai se destacar com os resultados que vai obter agora. Sim. O Clube de Astronomia tem uma parceria com a Prefeitura, não é isso? Eles precisam dessa contribuição pra eles irem para os Estados Unidos. O que eles precisam? O que as pessoas podem fazer pra ajudar? É, os empresários e todos que quiserem contribuir. A Secretaria da Educação tá apoiando o projeto, ela tá estimulando os alunos, tá participando do projeto. A gente conseguiu o apoio de uma empresa internacional pra poder conseguir viabilizar a ida dos experimentos pro espaço. Agora é necessário viabilizar a ida dos estudantes aos Estados Unidos pra poder acompanhar. Eles vão poder visitar os centros da NASA, vão poder acompanhar o lançamento. Então, o que é necessário pra eles são questões de apoio pra eles conseguirem as passagens aéreas, conseguirem costear as hospedagens e os gastos relativos a uma viagem internacional. Sim. Você, como coordenador do clube, tá mais do que lisonjeado em estar podendo, talvez, levar essas crianças lá. É, vai ser um grande orgulho pra todos nós, né? Porque é um sonho, né? Que a gente tá tentando já. O clube vai fazer 22 anos. A gente tá lutando pra que a gente conseguisse, né? Que romper essa barreira, né? Sair da terra com alguns experimentos, começar. E isso aí, eu acho que vai ser o ponto de partida agora pra, quem sabe, aqui em campo, a gente ter um núcleo muito forte, né? Nessa área de exploração espacial. Ok. Boa sorte. Muito obrigada pela sua participação. Então, é isso, Letícia. Todo mundo aí, os empresários que quiserem se mobilizar, se sensibilizaram com a história. Os meninos são jovens, tem 13 anos a maioria deles e estão levando essas duas experiências pro espaço, elevando o nome de campus para o mundo. Quem quiser apoiar aí, procurar só o Clube de Astronomia. Volto com você aí no estúdio. Ok, Thaísa. Muito obrigada pelas informações. E os experimentos serão lançados no mês de junho, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Se você tem interesse em ajudar esses jovens, entre em contato conosco ou com o Clube de Astronomia.